Bora fazer uma farofa de coco super simples e deliciosa, perfeita para variar o cardápio no dia a dia. A gente começa derretendo a manteiga junto com o azeite, então adicionamos o coco ralado sem açúcar, viu? E em fogo baixo vai deixar começar a dourar, mas não muito, hein? Então, adicione a farinha de mandioca, o sal e mexendo de vez em quando, deixe torrar para ficar bem crocante. Sério, você precisa fazer essa farofa para acompanhar um peixe ou frutos do mar. É simplesmente perfeita. Você precisa testar. Gostou dessa receita? Todas as dicas sobre ela você encontra acessando na minhapanela.com